Você escova os dentes? Você escova os dentes? Você, Raquel, escova os dentes? Escova. Você toma banho? E você, Raquel, toma banho? Toma. A gente cuida da nossa saúde física, não é? Tô aqui no Espiritualidade na Prática, mais de 190 vídeos falando pra você da espiritualidade, da consciência, dos mistérios da alma e falando muito de comportamento. Mas também já falei aqui que nós temos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E o corpo físico, você sabe muito bem que se você não limpa ele, não cuida dele, dá problema. Agora, e o nosso corpo energético? Precisa de limpeza? E o que acontece? Você já ouviu falar sobre sujeira psíquica? Você já chegou no final da tarde na sua casa sem força pra nada? Você já foi em algum lugar e passou mal? Talvez você esteja sendo vítima da sujeira psíquica e esteja totalmente vendido sem saber o que fazer pra dar conta de um problema que nada além de ações na alma vão resolver. Vamos aprender a lidar com isso de uma vez por todas? Solta a vinheta aí, Juliana! Olá, eu sou o Bruno Gimenez. Seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Um dia eu aqui, Bruno Gimenez, todos os dias junto com a equipe Luz da Serra, junto com a Cabrinha Juliana e todo o time, trazemos pra você assuntos que ajudem você a se ajudar, encontrar sua missão, realizar seu propósito, enfrentar as dificuldades do dia a dia, viver num outro nível pra ser o que você sempre precisou ser, pra ser o que a sua essência pede que você seja com coragem, com confiança, com harmonia, com respeito, expandindo o sentimento de amor. E eu acredito na continuidade, que em apenas um vídeo eu não consigo ajudar você com isso. Por isso estou fazendo vídeos diários nesse projeto de 365 dias. Então é muito importante que pra você desfrutar dos benefícios desse projeto, você precisa fazer o quê? Se inscrever no canal. Pra isso, se você tá vendo o celular, clica numa sinetinha aqui embaixo pra garantir que você vai receber notificações. Se você tá vendo no computador, clica no solzinho e também na sinetinha pra receber notificações. Combinado? E já vai dar uma curtida nesse vídeo aí, se você gostou, porque nós estamos juntos nessa e quanto mais você curte, mais os nossos vídeos se propagam pela internet. Feito? O que acontece? Nós somos um ser de quatro corpos, basicamente. Mas Bruno tem outro corpo. Basicamente, você entendeu? Eu estou dando uma aula num vídeo curto, então eu não posso falar o geral detalhado, eu tenho que falar um geral geral. Nós temos quatro corpos. O físico, que você conhece, e aí nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental e o corpo espiritual. Esses corpos são divididos em camadas. Então o ser humano tem sete camadas, essa é que é a verdade. Mas essas sete camadas você não vê com seus olhos físicos. Essas camadas compõem o que nós chamamos de aura, que do latim quer dizer sopro, que do grego quer dizer psicosoma, o nome que você já deve ter ouvido falar por aí. Por conta da aura, quando você se aproxima de uma pessoa e ela boceja, você boceja também, já viu isso? Por conta da aura é provável que você sinta arrepios. Por conta da aura é provável que uma pessoa esteja com dor de cabeça, você se aproxima dela, você sente dor de cabeça também. Porque a aura é o nosso corpo físico exteriorizado, ou melhor dizendo, tudo que acontece no que eu penso e sinto, mas a luz do magnetismo por estar vivo, reflete esse campo de energia chamando aura. Se esse campo de energia é chamado aura hoje, ele pode ser fotografado, ele pode ser medido, ele pode ser quantificado, inclusive dá pra gente saber as cores e as camadas, o tamanho das camadas, o tamanho da expansão áurica. E se você olhar as fotos dos santos católicos, você vai ver uma auréola iluminada, dourada, um pouco acima da cabeça, refletindo a ideia de quanto mais evoluído um ser é, mais a sua aura brilha, ok? Mais a sua aura brilha. Então o que acontece? A gente está dentro de um contexto que o ser humano só presta atenção no corpo físico, mas a energia pra resolver um problema, a alegria pra fazer uma coisa acontecer, ou a força pra ter um propósito inabalável sobre qualquer outra coisa, está ligada ao ânima, ou seja, ao magnetismo, a força vital que está presente em todos nós. E essa força vital é totalmente, completamente relacionado à essência aura, que é a sua consciência magnetizada dentro de você. Então o que você tem que resolver problemas? Você pode tratar o seu corpo, colocar cafeína pra dentro, substância de incubiloba, outras drogas fortes aí que as pessoas dão na ideia de que isso vai suprir física e mentalmente. E obviamente que o nosso cérebro, a nossa fisiologia, a nossa constituição fisiológica precisa de nutrientes, essas meninas, proteínas, enzimas e tudo mais. Mas não é, não são essas substâncias que te dão o magnetismo necessário pra enfrentar a vida, pra ter força, disposição, chegar em casa, brincar com os filhos, chegar em casa e ir pra academia, ou chegar em casa e ir pra limpar a casa, ou fazer as coisas que todo ser humano normal tem que fazer. Mas por que a gente não consegue? Por que a gente se desfaz energeticamente num primeiro problema? Por que a gente se desfaz energeticamente quando alguém te conta uma dificuldade? ou quando acontece uma notícia ruim? Por que que muitas vezes um dia de trabalho é confuso, é puxado, desgasta você? Porque está associado à sua aura. E essa aura é um campo de energia que recebe influência de outros campos de energia que você não pode ver. Só o fato de você sair da sua casa, ir pro trabalho e voltar, mesmo que você não se estresse em nada, faz com que você mergulhe em vários campos de energia invisíveis. O do carro, do ônibus, do trem, do metrô, da sala de um, da sala de outro, do refeitório, do banheiro, dos usos em comum que você tem. E aí você vai trocando auras e energias. Eu costumo dizer que é quase impossível. Você já trocou um pneu na sua vida? Já trocou pneu, Raquel? Não. Nunca trocou pneu? É impossível quando o carro para, porque você é uma dama, provavelmente seu namorado lá, ele troca o pneu. Tá certo, tem que trocar o pneu mesmo. Então é o seguinte, quando vai trocar um pneu, é impossível você não sujar pelo menos as pontas dos dedos com poeira, com sujeira, que parece uma graxa. É impossível. Entende? Quando você vai fritar alguma coisa na sua cozinha, é impossível não ficar com um pouco de cheiro de comida. Quando você vai picar alguma coisa na sua tábua lá, você vai cortar alho, cebola, essas coisas, é impossível não ficar. Tem alguns processos que é impossível você não ficar com resquício. Certo? É impossível, é impossível. Você vai andar na chuva, é impossível não se molhar. E a nossa aula é a mesma coisa, é impossível andar por aí pelos ambientes sem se sujar. E muitas vezes você fica com uma ansiedade que não é sua, com um medo que não é seu, com uma tristeza que não é sua, com uma chateação que não é sua, com uma dor que não é sua, com uma ansiedade absurda sobre algum assunto futuro que não é seu. E a gente não para pra pensar. Então, primeiro ensinamento, aqui, todos os dias, quando você chegar em casa, pelo amor de Deus, não precisa nem só chegar em casa, em qualquer lugar que você quiser. eu vou ensinar pra você alguns exercícios, porque algumas pessoas falam, Bruno, tu fala dicas legais, você podia ensinar alguns exercícios? Vou ensinar aqui uns exercícios bem legais pra você, muito simples, que se baseiam em cura prânica, magnetismo, e polaridade, várias coisas simples. Mas uma das coisas que eu quero ensinar pra você é o seguinte, primeiro, esse exercício que você vai fazer é tão simples, tão simples, tão simples, e você pode fazer duas, três, quatro, cinco vezes por dia, sempre que você se sentir agitado, estressado, preocupado, nervoso, coisas da emoção, da alma, do sentimento. Comece a prestar atenção que a maioria das dores e mal-estar que você tem está associada à alma, pensamento e sentimento. Então, primeira coisa, em qualquer lugar, em qualquer lugar que seja, dois, ainda três minutos, você faz isso. Feche os olhos, respire profundamente umas vinte vezes. Vinte vezes não é força de expressão e profundamente não é força de expressão. E quando eu digo respirar, inspira num tempo, e expira no mesmo tempo. Se você inspirar num tempo e expirar no outro, você cria um cansaço e às vezes uma tontura. E quando eu digo inspirar, vou ficar de lado para ver se você pega um pouco. É. Percebe que o meu tórax muda e as minhas escápulas se expandem. Respirar não é isso. Respira fundo. Isso é má vontade. Isso é preguiça da vida. Então inspira e expira desse jeito umas vinte vezes. E enquanto você inspira e expira, você vai percebendo relaxar. E para você não se perder na inspiração e expiração, você faça isso vinte vezes contando cada respiração. Por exemplo, eu contei um na minha mente e você vai fazendo isso. Essas vinte respirações vão te demorar em um minuto, um pouco mais de um minuto. Faça isso primeiro. Segundo, você vai imaginar. Mas Bruno, não consigo imaginar. Vai acreditar ou vai querer que do alto vem uma luz violeta como um facho, como um vórtex de energia luminosa, como uma fonte divina de luz violeta. E um outro dia eu explico porque a luz violeta é a energia que transmuta, que purifica, a energia mais adequada. Se você não conseguir enxergar, visualizar, acredita que é e pronto, que serve, a luz violeta entra pelo alto da sua cabeça e ela vai descendo e vai passando por todo o seu corpo nessa velocidade que eu estou simulando, vai até os teus pés, bate e volta. Ou seja, cinco segundos. Você imagina a luz violeta passando por todo o seu corpo, vai vir coisas na cabeça, se deixa para lá, continua violeta, vão vir ideias, pensamentos, não tem problema, deixa para lá, luz violeta, vai até o pé e volta. Uma única vez, bem no seu tempo. Feito isso, a luz violeta foi embora. Imagina, acredite queira, que vem uma luz branca agora do mesmo jeito, passa pelo seu corpo, vai até os pés, volta, vai até em cima, acaba a luz branca e por último, uma luz dourada que vem, entra, passa por todo o seu corpo, volta na cabeça e quando chega na cabeça ao invés da luz dourada ir embora, você imagina aquela forma, uma aura ao seu redor de luz dourada, uma bolha de luz dourada, simples assim, imagine a que a gente queira. Esse é um primeiro exercício que já vai fazer a diferença. Bruno, quando eu posso usar? Qualquer hora, qualquer momento, pode ensinar outras pessoas, incluindo os filhos, ensina seu filho a fazer esse exercício para ir para a escola, ensina seu filho a fazer esse exercício antes de dormir, não tem contraindicação, faça quantas vezes quiser e pode ser sim, rápido desse jeito, mas precisa das 20 respirações iniciais em que você oxigena o seu cérebro, expande a sua aura a respirar, ajuda a expandir a aura e faz todo sentido. Essa é a primeira dica para você, para limpeza psíquica, como comecei a explicar. E a segunda dica é uma dica que tira desconforto, tira dores de cabeça, tira mal-estar, que é mais específico para a região da cabeça, que eu considero que é onde a gente mais se suja. Lembra que eu falei de sujar a aura? é onde a gente mais se suja. Então você vai esfregar as mãos, friccionar as mãos umas com as outras, certo? Bem simples assim, mas não faz assistindo TV, cuidando dos... Não, você tem que parar um pouquinho, você pode fazer junto com o exercício anterior, separado, esfrega e uma mão aqui, a mão esquerda aqui ou a mão direita aqui, em polaridade isso significa. Então na polaridade é melhor você colocar a sua mão direita na nuca e a mão esquerda na testa. Fica aqui por uns 10 a 15 segundos. Vamos fazer de novo aqui, tá vendo? Agora tu vai pegar, esfrega uma mão na outra, têmporas, 10 a 15 segundos. O seu pensamento, ele tem que estar apropriado, você não pode estar pensando em outras coisas, tá? Pode pôr musiquinha junto, pode acender incenso junto, pode rezar junto, ok? Legal? Agora a gente vai nos ouvidos, bem simples, bem simples mesmo, mas a sua sintonia é o que importa. Isso aqui é para tirar a dor de cabeça, atenção do trabalho, ok? Ó, nas orelhas aqui, nos ouvidos. Agora aqui nos olhos, ó, bem simples, bem simples. Ok? E agora estou guardando para o final aquilo que eu mais gosto. O que você vai fazer no final? você vai passar a sua mão aqui na cabeça, olha, e você vai jogar no chão. Só que quando você for jogar no chão, você imagina que você está jogando numa fogueira de luz. Imagina, queira, acredite. Ó, fogueira de luz. Ó, e eu vou, como se eu estivesse limpando toda essa parte aqui em cima. Está dando para pegar a imagem? Só em cima. Aqui. Isso. Essa fogueira de luz você vai jogar a imaginária, tá? Você vai passar várias vezes. Várias vezes. Ó, desse jeito mesmo. Só isso. Imagina essa fogueira queimando essa energia que você tirou aqui. Respira, relaxa. Ok. Abre os olhos e eu duvido que você não vá se sentir melhor. Se a gente escova os dentes, se a gente toma banho, se a gente cuida da roupa, se a gente cuida do corpo, se a gente não cuida da aura. Esse é um dos exercícios entre vários e vários e vários que você teria para fazer isso. Essa é a minha contribuição. Cuide da sua energia psíquica, cuide da sua aura. Não adianta você cuidar do corpo, fazer exercício, fazer academia, que é tudo bom, hein? Dormir cedo, acordar cedo, fazer tudo direitinho e não cuidar da sua aura. Não vai adiantar nada. Combinado? Então é isso. Essa é a minha dica para você hoje. Agora, eu falei para você que uma das coisas que eu mais acredito é que o seu potencial interno é o melhor potencial que você tem para abrir portas para a transformação de vida que você quer, para a qualidade de vida que você quer. E uma das ferramentas que mais proporciona isso é a meditação. Então eu queria te convidar para participar da jornada Meditar Transforma. Essa jornada vai ensinar você como meditar e como a meditação pode mudar a sua realidade. Para isso, basta que você se cadastre num link que tem aqui embaixo. Não perde, porque essa inscrição vai ficar disponível para você por tempo limitado. É 100% online, é 100% gratuito. E é da minha professora, da minha mestre no assunto, Amanda Andréia, que é a maior especialista de meditação que eu conheço. E ela é coordenadora e criadora desse projeto Meditar Transforma. Eu gosto de dizer que foi ela que me inspirou a fazer vídeos diários por um ano, que ela é a primeira pessoa no Brasil que fez isso por todos os dias, por 375 dias, um assunto como o dela. E ela me inspirou a fazer, e eu tenho certeza que eu devo muito esse programa Espiritualidade na Prática para a Amanda, porque se não fosse ela não estaria aqui. E eu quero que você conheça a meditação, mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também. Junto com essas práticas que eu ensinei, mais a meditação, eu tenho certeza que a sua vida vai para um outro nível. Você precisa disso, você precisa de uma vida em que você olhe para a sua realidade e goste de que realidade que você criou. Que você se olhe no espelho e sinta alegria, em que sinta gratidão por ser quem você se tornou. Em que mesmo quando as pessoas ao seu redor não concordam com você ou não te apoiam, você tenha confiança e a convicção interna para fazer o que precisa ser feito. Em que você descobre a força para viver aquilo que você sempre sonhou em viver. Porque é provável que você saiba que você veio nessa vida para muito mais. A meditação vai te ajudar nisso. Então se cadastra aí e eu vejo você no próximo vídeo do Espiritualidade na Prática todos os dias às 18h30. E deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Acredito em você, senão não estava aqui. Valeu!